Fala, galera! Bem-vindos a mais um vídeo. E hoje um vídeo especial com todos os meus amigos. Meus amigos que namoram. Oi, gente! Falou todos os meus amigos, o pessoal com dólar. Só assim? Nossa, que forte! Amigos que namoram. Porque hoje é uma tag especial de casal. Te perguntas com as cantadoras. Hoje eu escapei porque o Maradona não veio. Não sei cadê Maradona. Se alguém souber cadê o Maradona, manda pra mim nos comentários. E tá meio estranho isso aí, Maradona. Ah, amiga, nem te conto, viu? Tá acontecendo muita coisa? Muito B.O.? Enquanto você viajou... Gente, foca pra depois. Vamos aqui na tag do vídeo. Mas vamos focar na tag. Porque já que a Maradona não veio, eu fiquei até feliz, eu escapei. Porque eu separei algumas perguntas. Extrangedoras. Pra apresentar pra Lina. Eu preciso ser sincera. Quando eu fico longe do bebezinho, eu fico triste. Ah, que amor. Eu não entendi vocês, não. É, vocês estão. Não, eu desconfio. Porque a gente ainda tá no começo, né? Ah, verdade. Se eu fico longe, eu falo, Felipe, mas você ainda tá fazendo live? Eu fico tranquilo. Vocês fazem vozinho ou não? Não. Faz. Coisa? Faz. Ele tem cara que tem voz. O bom que você quer saber onde ele tá, é só você abrir a live. Exato. É. 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 É um ponto. Mas ela assiste minha live e fica brava do mesmo jeito. Perfeito. É que às vezes ele fala muita merda. É. Às vezes? Às vezes. Enfim, qual que é a técnica, Fernanda? Bora lá. Separei algumas perguntinhas e vocês vão responder a toda a sinceridade do mundo de casal, claro. Tá. E vamos ver qual casal que responde mais em consenso, qual tiver mais sintonia, depois ganha alguma premiação, tem aquele chicletão de metro meu, já pensou? Olha que perigão. Epa! Eu sou muito uma que tinha dinheiro. Eu queria dinheiro, né? Mas eu sou bem. Eu acho que um piquezinho de um, sei lá, milão. Um piquezinho. Quem sabe no Natal, né, amiga? É dois anos do assunto. Milão. Mas bora lá. Pergunta 1. Já vamos começar com um polêmico. É. Vocês têm vergonha de ir no banheiro quando o outro tá no quarto? Sim, sim. O Felipe nunca cagou na minha frente. Você já? Ela caga em mim na minha frente que eu tô sem normal. Quem? Sério? Não, não caga em mim, Ju. Mas caga em mim, Ju. Caga em mim, Ju. Caga em mim, Ju. A gente já há dois anos juntos, a gente nunca nem peidou no doador. Nem eu. Não faz amor, você peida. Mas não te confira. Balada. Mentirosa. O amor é forte. É forte. É forte. Não, eu não sei se é muito bom. Não, eu sou, a gente é muito nojento. Eu sou nojento. E eu morro de medo dele, tipo, se eu ir no banheiro e ele escutar, então eu coloco música e ligo chuveiro. Não, a gente gosta de música. E quando a gente viaja, é pior. E toda vez que cai o foco, faz um picadorzinho, tá ligado? Eu faço muito isso. Eu faço muito isso. Não, não é em casa. A Gabi, eu achei que ela não fazia cocô, velho. Era um cervolinho perfeito. É outra coisa que eu ia perguntar, você até falou, conta. Esses dias ele mostrou no meio da live, então eu mandei mensagem, peraí, tô cagando. Ai, meu Deus. Isso eu nunca falei, isso eu nunca falei. Mas você até respondeu, já é até bom. Ela é porca? Não. Não, cara. Ela é porca que todo mundo faz. Tá, então eu moro com a próxima, que eu quero ver mais polêmica. Já teve o polêmico mais do cocô logo no começo. Mais na frente eu ia perguntar se vocês peidam no trem de um do outro, mas vocês falaram que sim. Eu não peido, ela peida. Você é peida, ela é peida. Ele peida, ele peida, ainda que a gente ia na cabeça embaixo da coberta. Nossa! Ah, eu só peido também, só tem intimidade quando peida, é intimidade. Tá foda. Tá. Tá, agora já passamos pra um lado mais hot. Quem é mais safado do casal? Eu. Gente. Não, não. Depende. 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 Às vezes eu vou até e ele fica. Não, é porque você tá fazendo coisa em público toda hora. Normalmente o nome é mais. É, é, é o João é mais, é o João é mais. É que eu não queria falar, né, porque todo mundo tem uma visão diferente do meu namorado, mas assim, né, é o boy. Enfim. Então somos boys. Aqui depende, querendo falar, fala também. Eu acho que tudo vai do dia. É, tudo vai do dia. Tudo mesmo, né? Tem um lema na minha live, o João não faz amor, ele faz amor. Meu Deus, velho! Já viu o filme do Carlos? Você encontra tão de skins, é isso? Carro de carro, você sabe o que? É o meme do Carlos. É a cena proibida. Nunca assisti isso, graças a Deus. Tá, 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 tá. Mano, acho que foi longe demais esse vídeo já. Próxima pergunta, velho. Nossa, parte. Pra vocês que estão juntos há mais tempo. É. O beijo continua evoluindo pra melhor ou já enjoaram de beijar? Eu gosto de beijar pra caramba. Eu amo. Que pergunta, tipo, né? Eu gosto de beijar. Cara, eu amo beijar. Eu gosto bastante do beijo do meu namorado. É, eu também gosto do beijo do meu namorado. Só evolui, então. Você tá só copiando o que eu falo. Quer dizer que você talvez nem tenha algo que você nem goste mais. Você não tem opinião. Oxe, eu falei, eu gosto, ué. É, opinião, opinião, né? Não, não, não se vê aqui, mas beleza. O ADN, para, para. Essa também é polenta, gente. Deixa eu ver. Mais polêmica? Já teve? Alguém tem bapho batinal? Matinal? Ah, como é que eu tô comendo? Oxe. Não, mas às vezes, não. Tipo, assim, você fala, não, meu bapho tem aquele bapinho. Ah, não, não. É normal, uai. Matinal padrãozinho. Mas eu odeio, eu acordo e escolho. É, eu também, eu acordo e escolho o dente. Eu até fico vendo meu nariz na boca da Heloísa. Ai, meu Deus do céu. Pra quê? Porque ela gosta de sentir. Eu? Ele gosta de sentir. Não, 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 não. Ele gosta de sentir um bapho um do outro. Eu tenho acomodido quando eu acordo e o João tá com bapho. E o João também fica acomodido quando eu tô com bapho. É normal, vai normalmente agora. Ela gosta de alguém. Ele me enverte, assim, ó. O Lango tem minha cara. Eu acordo com ele, assim. Para. Não, na minha cara. O Lango tem minha cara, assim, bastante. Mano, ai, que morre. Meu Deus do céu, vamos mudar. Depois desse vídeo eu vou mudar. Mano, não, o que acontece é que eu vi um vídeo desse dia. Não vou olhar mais tarde desse jeito. E o cara tá no parque, parece que é o meu pai dele. Aí ele pega e enfia a mão na bunda dela. Nossa! Passa a mão, tira a mão, ela vira e cheira. Ah, não, isso aí tá novo. Gente... É muito bizarro. Ele dá uma checadinha. Não é bem, apareceu. Já apareceu, todo mundo... Mano, bizarro. Enfim, pra cima. 0 a 10. Quando seu parceiro é ciumento. Mas é pelas meninas. Heloísa, 10. Nossa! Você é 10. Sério, amiga? Você precisa ser, mas sim. Não, não sou, não. Senão seria tóxico. Se não fosse possível. Eu não queria nem namorada aí. Não. Não é 10, não. 9 e meio. E você? 9 e meio. A Bia bem ciumenta, mas não sei o que você tá. É. É. Tranquilo. A mim? Acho que um 8. Você é 8. Não, eu não. Eu sou 0. Não, não quero dizer... Não é 0, não. Não quero dizer que 3 vai ser tóxico, entendeu? Mas tipo assim, 0 a 10, tá? É uma pessoa que tem que... Eu sou ciumenta. A Bia só ciumenta assim. A Bia se dá um 10, sabe? Eu me dou um 10, entendeu? Eu me dou um 10, mas só que eu não sou tóxica. Tipo assim, eu sei quando o João tem que sair fazer alguma coisa, quando ele tem que, sei lá, viajar ao trabalho, fazer as coisas. Eu não sou aquela pessoa que fica enchendo o saco dele. Não. Mas só que tipo assim, eu tenho ciúmes de coisas que eu sei que tem alguma coisa que eu não acho legal. Que tem um quê ali. A gente tem um quê por ser sentido. O filho sente, fala, ele não gostei aqui. Tipo, eu e o Felipe, a gente tá no começo da relação. É, e daí tem mais ciúmes também. Até aprenda a confiar. É, engraçado que comigo o João era diferente. Não, eu não sei se sou muito boa. Vocês acham esse filme também, João? Ele é muito boa. Mas só que assim, é... O Felipe fala que é zero, mas não é zero. É, o João também fala, mas ele não é 12, é um 2. É um 2. Não, não é mais. Qual o lugar mais diferente que vocês já ficaram? O lugar mais diferente? É o resort. Eu sei. Ai, conta, amiga. Não, calma. Deixa eu esconder primeiro. Calma aí, que vocês ficaram. A pergunta é ficar, né? Beleza. É, eu já não termo assim. É, né, amor? Bonito. Ah, tá. Ah, já é. Que pesada essa pergunta. Qual que é a pergunta? Vamos falar de ficar de beijo? É, pode ser. Pode ser? Pode. Qual o lugar mais diferente que vocês já ficaram? Ficaram? Não sei. Não sei. Não é diferente? É exótico. Não sei. Uma viagem, porque a gente não ia via sempre viajar. Não, a gente tá junto há dois meses só. A gente não fez tanta coisa diferente não. Ah, o meu é uma atuação, hein? No PC, uma vez. E no PC. Na live, não. Não sei. Algo diferente, num lugar diferente. Sei lá, ué. Ah, vários lugares já, né? Vários lugares, ué. Já dei beijo nele em vários lugares. Não, se for, é estranho. Não, mas é... No bar. A gente viajou bastante já. Acho que o mais diferente foi no Egito. No Egito? É, verdade. Com um monte de gente querendo tirar foto. Massa. Areia subindo e o beijo é lá. É. É. Quase empanado. Quase um casal empanado. Tem até foto, né? A gente beijando esse pirâmide atrás. Nossa, que fofo. É, eu acho que foi o lugar mais diferente. Mais diferente também. Ah, então vai. Vocês ainda estão descobrindo. É, acho que foi no meu estúdio. No seu estúdio. É, ponta, né? Aham. Tô diferente. Mas calma, dois meses. Então, eu acho que as respostas... Tá, tá tendo um pouco de resposta exótica dos dois lados. Eles no começo falaram umas coisas bem... É, é verdade. Eles são mais casal, assim, né? Mais estabelecido. Vocês pretendem ter filhos logo e já sabem o nome? Já decidiu o nome, depende. Sim. Não, 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 não. Pera, a gente não sabe o nome. O nome não, mas a gente pretende. Tipo, não logo, mas... No máximo três anos. No máximo três anos. Caraca. E qual que é o meu desenho? Ah, tipo, eu tenho vários nomes que eu queria, mas só que o João não gosta. Eu gosto de Francesca, ele não quer. Nossa. Eu acho que ele não é chique esse nome. E ela queria a Filipa. Filipa. É lindo. É lindo. Com PH, eu acho lindo. Eu acho lindo. É uma franquista. É, Filipe. Meu Deus, PH. Eu acho lindo. Tipo, Filipa. Não, não. Tipo, Filipinas? Não, é um PH. Tipo, Filipinas. Filipe. A gente não te tem. Ah, não. Com F, eu nunca vi. A menina vai sofrer bullying. Vai. Não, eu gosto de Francesca, mas quem vai chamar ela de Francesca? Eu vou chamar ela de Francesca. Alguma vez que vocês se beijaram e o beijo foi ruim? Não sei. Acho que não. Não, pra mim não. O beijo não se... Primeiro beijo pra mim um cagado, né? Ah, é que a primeira vez que a gente beijou de verdade foi com uma câmera assim na nossa cara. Oxi. Aonde? Pra um vídeo... Dos Anelas. Dos Anelas. Tá vendo? Eu sei tudo da vida de vocês, gente. Que duro. Juro, eu não conheci ele direito, não. Aí eu falei, nossa. Não é? Estranho. Que beijo ruim desse cara. Nem quero nada. Depois a pessoa de novo... E ainda diz que é pegador. E ainda diz o cachorro. Ela beijava tudo torto. Beijava tudo torto. Ela é assim, toda esquisita. E beija mal desse jeito. Parece que é uma esminiguida. Que amor. Nossa. Eles são bem amáveis. Ah, quando foi a primeira vez que vocês ficarem? Quero ver qual casal que lembra o dia certinho que era o dia decisivo aqui, né? Não é a minha brincadeira. Impossível, velho. Não é a primeira vez. É pra eles é mais fácil. É pra eles é mais fácil, velho. É a primeira vez, não sei. Acho que a primeira vez que a gente beijou foi em Dubai, né? Ah, é verdade. Foi em Dubai. Pior. Foi em Dubai. Verdade. Foi em Dubai. Verdade. Que chique, né? Que chique, né? Que chique, né? Verdade. Foi no aquário. É verdade. Não, amor. Não era. Foi no aquário, velho. Ah, verdade. Foi no aquário. Olha que romântico, né? Pior foi no aquário. Verdade. Não, porque a gente fez uma live e a gente deu um selinho também. Ah, no hotel. No hotel. Mas foi um selinho. É, foi isso que eu tô pensando. Então vocês se beijaram quando vocês estavam, tipo, se viajando. Viajando. É, não. Porque a gente já era amigo, tudo. Eu gostava dele. A gente se gostava, mas a gente tava meio... É, é, a gente, tipo, tava fazendo o cara, é o que quer rolar. A gente fez uma viagem juntas. Sim, daí mandou um beijo. Vocês já pensaram em trair seus pares? Não. Eu não, tá? Gente, o que é? Por quê? Oi? Tô pensando na balada. É, eu fiquei só de olho no João. Você já pensou em trair sua namorada? Não, senão eu não namorava o pé. É, não tem. Eu também não, né? Como que eu vou trair, gente? É, eu pergunto ao vídeo. Eu acordo, né? Todo dia sentindo o barco dele. Eu durmo com ele falando comigo e eu querendo dormir todos os dias. Se for pra trair, melhor terminar, né? É, não fica junto. A gente dorme junto por telefone, sabia? A corda tá em oito horas de ligação. Ele fica falando e eu já tô assim. Mas vocês já dormem junto, não? Todo dia não, né? Mas ligação todo dia. Caramba! Ah, você faz live? É. Caraca, que fofos. Não, mas é bem fofos, porque eles estão no começo. Não desmota. Então tá bom. Mas pouco isso, que vocês, os cintos grudam, vai ser igual a gente. Gente... E vocês não vão ter mais nenhum pingo de paz, assim. Que bom, né? Ai, fica junto. Do jeito que eu gosto, porque eu gosto de ser grudada. Grudada. Isso é um sinal de amor. É. É um sinal sabe do quê? Que vem casamento por aí. Vem. Vem. Calma, gente. Calma. Calma, mas calma. Vem, né, Pera? Vem. Só não sei dizer quando, né? Gente, as perguntas que eu tinha pra fazer, porém, eram essas. Vocês responderam muito bem. Ninguém fugiu de nenhuma pergunta. E eu tô muito na dúvida, tipo, de quem que merece. Então, ainda bem que eu tenho dois de 500 de metro. Vai um pra cada casal. Eu já peguei um pedaço, né? Eu já peguei um pedaço, né? Eu já peguei um pedaço. Eu sou um presente de consolação pra agradecer os amigos legais que toparam abrir a vida aqui comigo. E se você gostou, deixa nos comentários. Deixa o like. Que a gente volta, faz um parte dois pra vocês, tá bom? Deixa o like, se inscreve no canal. Se inscreve no canal, me segue aqui no Nunes. Segue todo mundo nas redes sociais. E até a próxima. Beijo. Tchau. Tchau.